A MÃO PARA NACER! 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 MÃO PARA NACER! A 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 MÃO PARA NACER! Troca um beijo Troca de vida E vem pra minha Vai, 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 vai Vai, troca Troca, troca Não vai durar, não É isso que eu acho Olhando daqui Não vai durar, não Se é muita areia Prescável, sim Ele não faz questão De ferrar na sua mão Eu nunca me diria A vez na frente de ninguém Eu grato nessa relação E você sabe Não deu carinho, troca Não amarecia, troca Diz eu te amo E não escuta nada E troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Troca o cara Troca de vida E vem pra minha Vai, vai, vai Vai, troca, troca Vai, troca Troca, troca E vem pra minha E vem pra minha Ai, 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 ai Alguém me disse que você falou Que acha graça e tem pena de mim Que não me ama Que o nosso caso Já chegou ao fim Teu telefone não atende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que ele Quem é que nos meus braços Fala que essa minha E chora de emocionar A hora do Brasil Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Porque o tempo todo Fala no meu nome Confessa que você não Sabe me esquecer Eu sou isso Quem é que Você é quem está fugindo Da verdade Parece que tem medo Da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Quem é que A boca que me beia Não tem minha trecha Se deita em minha cama Depois vem de fã, mas diz que não me quer Mas vive atrás de mim Já cansei de avisar Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor fã é demais É um campo minado Se explodir um adeus Coração sai machucado O amor é bonito, é gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Faço me machucar Viva e calca o coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração Coração apaixonado Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Muito obrigado! Depois da tempestade Vem a bonança Eu nem lembrava mais O gosto do seu beijo Faz tempo que a gente Estava separando Eu nem imaginava O quanto te desejo Pensei que nosso amor Era a casa encerrada Foi só te ver de novo Pra eu perceber Que o meu coração Só sabe te querer Bateu a saudade Uma louca vontade De amar você Se eu pedir Certa no meu coração Pelo amor de Deus Não me diga não Tem que estar na hora Tá aberta a porta Pra você entrar Se eu pedir Certa no meu coração Pelo amor de Deus Não me diga não Tem que estar na hora A hora é agora Pra você Voltar Luana, Luda Tem ideia As palavras estão As explicações são vagas Só eu sei como eu Adertamente sai Direto é o fim Só eu conheço a dor De não acreditar Que mereço ser feliz Falto no espelho Te olhando Vejo Meu próprio medo Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade Como o Espírito Te olhando Vejo Meu próprio medo E a indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade Se eu não vai no céu Será que passou? Será que passou? Cinco regras Se eu vejo Se eu vejo é coisa de louco Mas todo cuidado é bom Não quero ser feito de bom De novo Machucado por outros amores Coração parejado de medo Aprendeu as cinco regras Do desapego Não atenda de primeira Aquela ligação Sume em fevere Sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme Não assume E as velas Na mesa do jantar Esquece Não pode acender Se está o plano Eu te amo Sem querer Mas se onde o plano Eu Não vou mais te ver Planejou tudo errado Estou apaixonado Mas falar e desfazer Sabe aquelas cinco regras Deu amnete Acabei Desqueci Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é bom Não quero ser feito de bom De novo Machucado por outros amores Coração parejado de medo Aprendeu as cinco regras Do desapego Não atenda de primeira Aquela ligação Sume em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme Não assume E as velas Amigo Já está Esquece Não pode acender Se está o plano Eu te amo Cheguei Mas se onde o plano Eu Não vou mais te ver Estou apaixonado Mas falar e desfazer Sabe aquelas cinco regras Eu não vou mais te ver Estou apaixonado Pra deixar tudo errado Estou apaixonado Mas para mim Esfazer Sabe aquelas cinco regras Eu amnete Acabei De esquecer Eu me pego De novo Mas tudo cuidado A pouco Não quero ser feito De pouco De novo Ela queima o arroz Quebra copo na teia Tropeça no sofá Machuca o dedinho Ela rouca demais Machas minhas Tá temendo de olhar Quanto ela tá É isso que eu falo Pros outros Mas você sabe Que o esquema é outro Só faço isso Pra malado Não querer crescer O olho Tá doido Que Eu não vou mais te ver Eu amo você Isso não é mentira E te perder Amor É favor É favor Pra doido Que eu vou A lembrar uma cara De você Isso não é mentira E te perder Amor É favor Ela queima o arroz Quebra copo na teia Quebra copo na teia Tropeça no sofá O olho Tá doido Tá doido Que eu vou Mas eu não vou mais te ver Você Isso não é mentira Isso não é mentira E te perder Amor É favor É minha coisa E o meu esplão me acabou Eu amo você Eu amo você E o meu esplão me acabou O meu esplão me acabou Eu tô virado, já tenho três dias Tô bebendo o que eu jamais me vi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida A balada nessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Vou falar o que eu nunca falei Se quer cinema, eu sou pra beber Quer curtir balada, já tem seu passeio Vou ficar em casa o ano inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois Eu vou conseguir ser A partir de hoje eu sou homem Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada nessa vida de solteiro Eu sosseguei Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Se quer cinema, eu sou pra beber Quer curtir balada, já tem seu passeio Vou ficar em casa o ano inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois Quando você quiser A partir de hoje eu sou um homem Eu sou um homem de uma só mulher Quer curtir balada, já tem seu passeio Vou ficar em casa o ano inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois Quanto você quiser A partir de hoje eu sou um homem De uma só mulher Eu sosseguei A música do final da tarde de domingo Pra essa música Que veio lá de Cochim No Mato Grosso do Sul Faz curva, ó E trivela, ó Aí, errou Não para de chover Se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo O que é o amor Nas noites mais escuras Lutarei nas tuas Pura solidão Não me deixe sozinho Fala de carinho E marrom Dava, paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro não Preciso amar outra mulher Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu amor Quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Tudo não Preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não, 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 não Não deixe apagar A fogueira do meu coração Eu quero ser seu amor Ultimamente já não tenho mais mãos da mim Foi só você que fez com que eu Fica a ser assim E não há nada que eu possa fazer Ah, não sei Quando o amor invade É sempre natural Bater dentro do peito fake Fora do normal E agora só resta deixar Acontecer Você me seduziu Me hipnose Só eu me apaixonei Eu sei a minha vida Numa prisão sem crede E todo mundo sabe 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 E larga tudo e vem correndo Vem matar minha vontade Já faz tempo que eu tô sofrendo Mereço um pouco Mereço um pouco Larga tudo e vem correndo Pra eu mergulhar no teu sorriso Me arranca desse inferno Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero De certo Eu não desespero Na tarde quente ou madrugada Tristeza ou na alegria Quem sabe canta assim Fica Eu não desespero Agora a gente conquista E não há quem desista E o coração Música Quem tá feliz e molhado, dá um grito aí, vai! Música Bora voltar pro show? Vamos lá! Música Mas se eu tivesse que dar tudo bem, eu estaria bendito pra vocês Amarante só a aliança no meu dedo passa, e ela me deixou em ter-se o meu Na glória eu ainda tenho o cheiro do céu Música 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 Beijo, desce! Beijo, desce! Beijo, desce! Beijo, desce! Agora Agora Obrigado Você não sabe o que é amor Em tão pouco paixão Se soubesse verdade Com sua vida de aventura Você Boa, boa! Quero ver voar, Luana! Música Tchau! 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 A terra e o céu Vem você e o seu mel E me pensa pra te amar Eu sou o seu colibir Te esperando aqui Vou pra te beijar Em matinhos para lá Meu coração Te regalou Se vai amar Meu coração É heredador de amor Te regalou Se vai me dar Em matinhos para lá Eu sou o seu colibir Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh E eu já fiz de tudo Pra te convencer Mandei lotas vermelhas Lindas pra você Falei de amor E fiz uma canção A voar se põe Em mim o sol chegar Acreditei que o tempo Não ia passar Oh, oh Oh, oh Enquanto houve razões Se for pra eu chorar Quero chorar Oh, oh, oh Por que não Te sigo Onde será Passe o tempo que for Desde bem Guardado esse Sei que eu Te mereço Mão pra cima Galera da praia Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor de caro sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor de caro sim Eu já fiz de tudo Pra te convencer Banderosas vermelhas Lindas pra você Falei de amor E fiz uma canção A lua te foi E vi o sol chegar Acreditei que o tempo Não ia passar A lua te foi Enquanto eu pego a soz Eu não vou perder Se porém eu chorar Quero chorar Pode Porque não Te esqueço Pode esperar Fazer o tempo que for Desde bem Guardado esse Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor de caro Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Só pra mão de mim Só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor de caro Eu quero sim Eu quero sim Eu quero sim Quero jogar uma toalhinha aqui Eu jogo ela aqui Pegando a manha Pra cá Pra cá agora Vou jogar bem aqui Essa toalha com esse vento Não chega a 3 metros daqui Tá difícil Peguei a manha da curva já Quem aqui é do estado do Paraná mesmo Que nasceu aqui Tem alguém de São Paulo Alguém de Goiás aí Nossa terra Tem só nós aqui mesmo Só a gente né Só nós Que trouxemos o piqui Pra vocês E a chuva pelo jeito E a chuva Não a chuva já tava aí a chuva né Chuveu ontem não foi Janeiro é assim mesmo Mas deu certo ó No final tudo dá certo né Assim que a gente fala É engraçado que as nossas músicas Tem muito essa pegada de falar de sol De chuva né Inclusive essa próxima fala de sol De vez em quando é bom né É com certeza Sol é massa Só quando anoitece que não é bom o sol né Mas o sol fica lá no Japão Pra eles é bom E aí Kuya Você molhou bastante ou não Eu também Mas já sequei Há quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém Vou tomar o caminho mais perto de mim Vou tomar o caminho mais perto Vou seguir direto até onde é o que der Vou levar esse amor solitário Tranquilo e na boa Até onde é o que der Eu não vou ficar aqui parado Eu tô indo pra você Se você quiser ir Pode vir já guardei seu lugar E vamos perder Tudo aquilo que ainda não viveu Mas não é chance de amor Pra salvar o que ainda não 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 Não Ainda não Ainda não Ainda não O meu coração E esse desejo Te revela O meu destino está junto ao seu Meu vício Mania Eu descendei os mistérios do seu coração Eu descendei os mistérios do seu coração Mais uma Mais uma A pequeno Resolutamente A pequeno Eu descendo Eu descendo Eu descendo Eu descendo Fico sozinho, é só em você, vejo imagens, retratos de nós. Fico sozinho, é só em você, vejo imagens, retratos de nós. Fico sozinho, é só em você, vejo imagens, retratos de nós. Fico sozinho, é só em você, vejo imagens, retratos de nós. Fico sozinho, é só em você, vejo imagens, retratos de nós. Fico sozinho, é só em você. Vai, vai, vai. Fico sozinho, é só em você. Fico sozinho, é só em você. Fico sozinho, é só em você. Fico sozinho. Fico sozinho. Fico sozinho. Fico sozinho, é só em você. 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 É que nos seus sonhos você é a minha E somente é mais vinda ainda Nosso amor e o de outras Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu prazer em mim Vamos dividir uma casinha Numa cama com 20 conchinhas Deus abençoou a nossa união E os anjos cada nosso amor E os anjos cantam nosso amor Primeiro instante eu vi que era amor No momento em que a gente se encontrou E no segundo instante eu que era você E já te amo tanto sem te conhecer É que nos seus sonhos você é a minha E somente é mais vinda ainda Nosso amor e o de outras Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu prazer em mim Vamos dividir uma casinha Numa cama com 20 conchinhas Deus abençoou a nossa união Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor 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 Eu vou pagar promessas de joelhos Só pra esquecer Alô, galera, na rua! Vou passar um dia lá na rua Eu não quero mais Oi, oi, oi! Pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor Que me faz tão mal Se enganar sobrevado Não vou mais chorar Como chorei E nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer piraça Vai, 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 tristeza Adeus, solidão Vou fazer piraça Se chuta, é chumeu! O que todos querem é só ser para nós dois Você é o que eu quero E vou continuar te amando Não tô nem aí o que eu posso dizer Seguindo o que eu posso dizer Pra você Porque tem que eu não É só ser para nós dois Querem usar passar E ganar com o nosso amor Querem usar passar Tira você de mim O nosso amor Todos querem por fim Querem usar passar Tira você de mim Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que eu posso dizer Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que eu posso dizer Eu quero só você Eu quero só você Ó, gente Vocês sabem que a gente ficou com muito medo De não conseguir tocar por causa da chuva Porque aqui a gente tá Todo mundo plugado em alguma coisa elétrica Então, além de ser extremamente perigoso Material queima também Não rola som Mas deu certo Ontem os nossos queridos amigos e parceiros Cleiton e Romário Não conseguiram fazer o show por causa da chuva Mas hoje eles vieram cantar pra vocês aqui Coisa linda, hein? E vai ser uma honra pra nós recebê-los Esses dois talentos Cleiton e Romário Aô, menino E aí, gente? Você sabe que hoje tem água nos olhos, nos ouvidos E tudo E tudo quanto é canto Onde que você tá? No microfone Tudo bem, Alô Paraná Como é que vocês estão? Tudo bom, gente? Nos olhos, nos ouvidos, nas orelhas Ontem Os meninos não conseguem nem ficar em cima do palco Porque tava ventando Difícil, né, irmão? Mas nós ficamos aqui hoje pra poder Acho que foi até melhor subir no palco com o Jorge Matheus, né, irmão? Não é muito melhor nós estarmos todo mundo reunindo aqui, gente? Nós quatro? Agora a gente tem um respeito muito, muito grande por vocês Porque vocês não têm jeito de fugir Tivem que cair na chuva Então, tô obrigado por isso tudo Por esse esforço que vocês fazem aí Né? Tô obrigado mesmo Bora cantar? Vamos fazer água nos olhos? Vamos conversar com ela? Vamos lá Os olhos, os orelhas Vamos cantar com nós aí Vamos aqui com o Mário Jorge Matheus Xô! Água nos orifícios Sabe, canta aí, velho Terminou Bloqueou com medo de eu te ligar Proibiu sua turma de me contar Qualquer novidade sua Mas em menos de um mês A gente tromba na rua E a minha felicidade Tá o quê? 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 Me ver moendo te dói E a prova disso aí Água no sonho Só quero saber Por que você tá chorando Você que terminou Eu só tô superando Só quero saber Por que você tá chorando Você que terminou Eu só tô superando Achou que me veio sofrer Mas me um beijão Você que terminou Mário Jorge Maté Que festa linda Chega nois Vai Que me veio Com medo de eu te ligar Me pediu a turma de me contar Qualquer novidade sua A gente tromba na rua A gente tromba na rua E a minha felicidade Tá o quê? Tá mais feliz que a sua E me ver moendo te dói Prova disso aí Só quero saber Diz aí Você que terminou Eu só tô superando Achou que me veio sofrer Mas me um beijão Eu só quero saber O que você tá chorando Você que terminou Eu só tô superando Achou que me veio sofrer Mas me um beijão E eu só quero saber O que você tá chorando Você que me veio sofrer Eu só tô superando Achou que me veio sofrer Mas me um beijão Achou que me um beijão Achou que me veio sofrer Aí eu chorei Aí eu chorei Aí eu chorei Então vamos A melhor banda do Brasil Uma salva de palmas Gente pra esses músicos Incríveis Faz o Jorge Mas eu vou pedir aumento Pra nós Não fala muito não Você não pede aumento Você fala um negócio Às vezes eu vou pedir aumento Com certeza Deixa eu só mandar um beijo aqui Antes de começar Pera aí Vim Pera aí Senão vai isso Aí Mônica, Yasmin, Juliano e Vitor Obrigado pelos presentes Se eu conseguir alguém Pra buscar vocês Eu faço a foto Tá bom? Porque não tem jeito De eu nem me buscar Então tem que Calma 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 Esse é o caso De todo mundo Tá? É isso aí Se der vai ser um prazer Eu vou ficar esperando Clank Romário pra vocês Vamos lá Romário Vamos ver se a galera Sabe por causa dessa Aqui pra gente E aí eu chorei Mais uma vez E aí eu chorei E aí eu chorei E aí eu chorei E aí eu chorei Se o tocador não tivesse ensaiado Mas os fãs da noite englamento E me encorajou pra esse evento Aí eu fui lá no portão Mas a descremada saiu acompanhada Você não acredita, foi cena de novela A banda parou, eu sofri a capela E aí eu chorei Chorei tão bonito E aí eu chorei Com a voz de você, meu menino, a viver E aí eu chorei Eu chorei, eu chorei Chorei tão bonito e eu nem sonhei Aí eu chorei Com a voz de as canta e o menino da viver E me cantarecer O povo sobe, meu irmão Chá, chá Chá, o Paraná Mas é sofrimento demais O coração sobe Vai alterar Acho que o cantor fosse desafiado Se o tocador não tivesse ensaiado Mas os fãs da noite englamento E me encorajou pra esse evento E aí eu chorei E aí eu chorei Com a voz de as canta e o menino da viver Aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem sonhei Aí eu chorei Com a voz de as canta e o menino da viver E vem cantar E vem cantar Aô, moda boa. Vou puxar um aqui, Romário. Eu tô devendo uma toalhinha pra alguém, não sei pra quem. Pra mim também, tá, Jorge? Mais uma, Cleiton Romário. Voz e violão. Cadê o grito dos apaixonados presente hoje aí? Ó, moda bonita essa também. Vamos ver se vocês conhecem essa aqui, ó. Cleiton Romário. Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer. Mas vou ter que tirar a marra do meu coração. Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade. De ser otário. Eu vou ter que engolir e chegar a sua decepção. De ter amado muito o seu amor de menos. Mas coração é sério quando assura sentimento. Eu te desejo sorte e que seja feliz. A gente só não foi pra sempre de dar um triste. É só um jeito. Namorando. 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 É só um jeito. Mas coração é sério quando assura sentimento. Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre, diz aí É foda, sabe que a gente é só o meu coração Mas nunca antes cês mais sereis no meu coração A gente só não foi pra sempre, diz aí E é foda, sabe que a gente é só um escandal agora Mas você sempre é tanto aqui no meu colchão Namorando ou não 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 Muito obrigado Obrigado demais Achei pão pra lá, menino Obrigado Jorge, obrigado Matheus pelo carinho Viu? Obrigado, obrigado vocês Os meninos já prometeram que vão vir aqui fazer o show completo, full Na primeira oportunidade que tiver Inclusive vai ser feito um estudo meteorológico com um mês de antecedência Vamos fazer um modão, o que vocês acham? Vamos fazer uma Eu acho super justo Justo Quer chamar uma? Pode ser, pode ser Puxa aí, você é maior De Lurida Gente, tô passando aqui rapidinho nesse intervalo aqui do show Pra falar pra vocês, ficarem ligados lá no nosso Instagram O arroba tvci ponto oficial Porque tá rolando sorteio Junto com a Amaral Bikes Tira uma foto aí agora mesmo Assistindo o show na sua casa No conforto do seu lar Com a televisão de fundo Marca o arroba da tvci Marca o arroba da Amaral Bikes Paranaguá Publica e segue as páginas Tanto da tvci quanto da Amaral Bikes Viu? Pra você poder concorrer então A uma bicicleta zeradinha Pessoal, um prêmio bom demais Tá em casa assistindo esse showzão do Jorge Matheus E ainda poder ganhar uma bike Só aqui na tvci, né? Corre lá no Insta então E faz esse processo aí Bora voltar pro show? Vamos lá Corre lá no Insta E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na lula de azul Oh, moda velha, que loucura Aí o povo canta mesmo Puxa aquela aí, sanfoneirinha, vai lá Vocês sabem tudo Passos, 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 retrejos Chama a costureira que é um menino ali Você não me liga não O telefone da puta Acabou, acabou Acabou, acabou Dois de ele Vocês vão usar o nome Vamos lá no Insta aí, sanfoneirinha, vai lá no Insta então Diz de nós aqui, rapaz Por que já estou cansado de ser o remédio? Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não lhe satisfaz Viram três, segundinho e o primeiro Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descalhar as vezes Telefone imundo Não pode chamar Ele abriu a caixinha de ferramenta aqui Vai começar bem o ano, hein? Vai, Jorge Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar o coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me interro Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu medo Mas na verdade é que eu sou você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa roncura Te dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra quem é que eu não posso enganar Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Chega de mentira Te negar no meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu meio Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Diz que é verdade Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver Te ver Pra mim Charlie Matheus Obrigado mais uma vez Não combinou não Mas muito obrigado Matheus Obrigado por ter deixado a gente Poder cantar um pouquinho Imagina meu irmão Espero que a gente possa voltar em breve Pra poder fazer um show completo pra vocês Muito obrigado pelo carinho de todo mundo Essa galera do Paraná que a gente ama Obrigado de verdade A galera de São Paulo que tá aí também E daqui a um dia nós vamos fazer outra né Agora o Jorge tá ficando velha Tem que fazer outra Mas quem tem que arrumar o tempo é você Esses meninos merecem De verdade Viu galera Acompanhe sempre o trabalho deles Que é de qualidade Os meninos são gente boa pra caramba Sucesso e saúde pra vocês Viu Amém Matheus Valeu turma Um beijo do coração Obrigado Beijo gente Obrigado Leu Romarinho Se cuidem Ó A gente vai ficar mais um pouquinho né Vocês já querem ir embora A voz do povo é a voz de Deus Jorge Matheus Olha aí O mundo girando e a gente esbarrando outra vez Olha aí O meu coração indo contra a razão Sentimento Não se despejei cair Quando te vi a paixão veio à tona Foi a nocaute e beijou O meu corpo perdeu O tempo passou A vida mudou Mas o tempo continuou Ainda Tô apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Ainda sou o mesmo Tô apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Eu só sei que a vida É mais colorida Eu só sei que a vida Eu só sei que a vida É mais colorida É mais colorida Eu só sei que a vida É mais colorida Quando eu queria e pensava Eu não imaginava Eu não imaginava Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida É mais colorida Eu que nem pensava É mais colorida É mais colorida Nessa vida Com você Mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém Milene, oh Milene Minha bela, meu amigo Não vai ter que controlar a vontade doida, de te ligar Não vai ter que apagar a foto pra evitar de lembrar E ainda tenho que ouvir perguntas do tipo aí Cês tão junto ou não tão? Mas o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém, acordar sem ninguém A noite pra voar de novo Contar da minha vida, enxergar as bebidas E voltar pra casa, louco Não é pra ser solteira ainda Mas quando você já namorou, namorou Usando e vou Usando e vou Dormir com alguém, acordar sem ninguém A noite pra voar de novo Contar da minha vida, enxergar as bebidas E voltar pra casa, louco Não é pra ser solteira ainda Mas quando você já namorou, namorou Usando e vou Não é pra ser solteira ainda Mas quando você já namorou, namorou Usando e vou Usando e vou Não para não, não para não Despertado ou tocou Adeu meu amor Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Pra ler minha mulher Que os meus desejos de cor Não é pra não, não é pra não, não é pra não Eu tenho que trabalhar na cidade Desconcentrado 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 Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você é aqui Não gosto de dormir Ah, se essas paredes não falasse Ah, se o travesseiro não falasse Todas as lentes de amor Que eu vivi com você Se essa cama não é prazer Mas esse espelho Mostra a palha do prédio Você é aqui Meu nome é meu filho Quem gostou faz para um dia E a gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você na cabeça O pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu se esqueça Sei que pra nós dois um pouco Se é coisa delicada demais Não dá pra esquecer O que vivemos Bem melhor a gente se deixar rolar Se entregar Pelo fogo que apagou E lá de novo E aí quando o pé me der Tô aqui esperando você Que nem dormi a noite já passou Eu não consigo mais dominar Você me perdiçou E aí quando o pé me der Tô aqui esperando você Tô aqui esperando você E nem dormi a noite já passou Eu não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E a gente nem ficou E olha o que me gastou E olha o que me gastou E a gente nem ficou Ah, coisa boa Ah, coisa boa Mas a gente já está Eu tô comendo o risco Sério de beber pra sempre Diz aê Pedrinho em um milhão Da Zilandão Do Romeu e Julieta Em meio a tantas guerras Salva o amor Na palma Esse senso de Jesus É o conhecimento pra ter Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Vou pensar duas vezes pra te responder Quem sabe que eu vou é lugar Não depende de mim Não depende de mim Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Vou te responder, você sabe por quê? Eu simplesmente vou Eu largo tudo e vou Ficar pra sempre a vida toda com você A gente se conheceu há pouco tempo Mas a gente já está falando em casa mesmo Tô correndo risco sério de viver pra sempre Entre um e um milhão nasceu a manhã Um beijo e temer a tanta pena Mas quanto se vale a pena O amor supera tudo nessa vida Não sou o olho da fada Mas eu vou te proteger Esse seu sorriso é o nome que te analisarei Pra eu viver Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Eu vou pensar duas vezes pra te responder Eu vou pensar duas vezes pra te responder Eu vou pensar duas vezes pra te responder Pra sempre com você Pra sempre com você Eu vou pensar duas vezes pra te responder Você sabe por quê? Eu simplesmente vou Eu largo tudo e vou Ficar pra sempre a vida toda com você Você sabe que eu vou Eu largo tudo e vou Em matinhos no chão do Jean de Madre Só pra te ouvir Só pra te ouvir E pra deixar acontecer E pra deixar acontecer E nós Nós vivemos pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Suelo em casa Caimando de estrelas E a lua tá cheia de refletida Dá um gosto de pensar Você é o céu Nem eu vou falar, menino E quando o sol E quando o sol Chega A gente ama de novo A gente liga pro povo Para quem tá namorando E casado Esse corpo Eu quero ser lembrado com você Ô, Juliana Isso não é problema De ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema De ninguém, Jéssica Mas pra deixar acontecer Tem que ser com você Mas que me estrava Esse céu que hoje tá tão lindo Tá tão lindo Carregado de estrelas Da rua Tá cheia Refletindo teu rosto Tá um gosto de pensar Que você e o céu E a noite inteira Prepara Ai, 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 ai E quando o sol Chega A gente ama de novo A gente liga pro povo Tá aqui pra namorando Em casa Ó, pra ter Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema Não, não Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema Que ninguém vai estar Deixado A gente liga pro povo Fala que tá namorando Fala que tá namorando Em casa Deixa eu incomodar Seu Paraná, moleque Eu quero ser lembrado com você Eu quero ser lembrado com você Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema De ninguém Muito obrigado, Che Gente, tô passando aqui, ó Rapidinho, nesse intervalo aqui do show Pra falar pra vocês Ficarem ligados lá no nosso Instagram O arroba tvci.oficial Porque tá rolando sorteio Junto com a Amaral Bikes Tira uma foto aí agora mesmo Assistindo o show na sua casa No conforto do seu lar Com a televisão de fundo Marca o arroba da tvci Marca o arroba da Amaral Bikes Para Anaguá Publica e segue as páginas Tanto da tvci quanto da Amaral Bikes E pra você poder concorrer então A uma bicicleta zeradinha Pessoal, um prêmio bom demais Tá em casa assistindo esse showzão Do Jorge Matheus E ainda poder ganhar uma bike Só aqui na tvci, né? Corre lá no Insta então E faz esse processo aí Bora voltar pro show? Vamos lá! A reclame de barriga cheia Por isso atrapalha Positividade na cabeça Amor e fé precisa de mais nada O amor está em todo lugar Um aberto de mão Uma reclaração O amor está em todo lugar A gente morre e fica por aí E nesse mundo não se leva a nada Tem que sorrir Onde é você? A maior riqueza tem A gente morre e fica por aí E nesse mundo não se leva a nada Quem planta amor Vai colher o bem Diga, eu te amo pra alguém Diga, 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 diga Diga, eu te amo Diga, eu te amo Pela última vez a noite Mão pra cima Todo mundo No começo do fim da praia A galera do prédio A galera da rua Todo mundo Ao meio de um som Pra ficar bom a nossa festa A nossa hora Pra acabar O teu sorriso Abre as portas Do paraíso Vem comigo Pra gente dançar A melhor hora Sempre é agora E o melhor lugar É sempre onde você está Que a luz Não dá Se apagar Que o céu Acaba E a nossa luz Vem cá Tanta paz Amor Que eu quero ouvir Vai, vai É o que eu quero Pra nós E que nada Nesse mundo Cabe a nossa voz Céu e mar Que alguém Para E o alemio Toda vez Que a gente se encontra De novo A paz A paz Derrubando A paz Que a gente se encontra Na, 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 na Muito obrigado 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 Que domínio maravilhoso Obrigado E a gente se encontra O mais breve possível Se Deus quiser Beijo no coração Tchau 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 A concorrência não gostou Obrigado Pelo carinho Pela paciência Pelo esforço De todo mundo Tchau Tchau Que esse ano Seja o melhor ano Da vida de todo mundo Aqui Viu Tchau 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 Até a próxima Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho